Fala, rapazera, beleza? Ufa, e que serem vindos a mais um vídeo E bom, pessoal, hoje estamos aqui novamente com a série de Batalha de Lendários E bem, galerinha, no último episódio foi o célebre contra o nosso Raio Quasner Que eu nem sei onde que eu coloquei ele Aqui, ele, aqui, aqui o querido E o que eu resolvi fazer hoje, galera? Eu resolvi fazer uma batalha em dupla Como assim em dupla, galerinha? Eu vou spawnar um Pokémon, por exemplo Eu vou spawnar um Kyogre Ela vai célebre contra Kyogre, entendeu? Aí depois vai o Raikwaza contra, sei lá, um Entei, entendeu? Então vai ser dois, dois, entendeu? Eu queria que tivesse alguém pra vir contra mim Só que, né, não tinha ninguém Eu estava sozinho E, galerinha, se vocês ouvirem aqui de fundo É... umas músicas de carnaval É porque do lado de casa tem um clube, velho E fica, mano, todo carnaval tem um monte de música Porque eu estou com a live Ficou o dia inteiro lá, entendeu? Mas eu espero que não ouça Porque eu estou dentro de um estúdio, né? Mas beleza Vamos lá, então, vai Poké, spawn Eles pediram muito o Kyogre Shine de novo, né? Aqui, ó, ele é rosinha, né? Mó bonitinho Vamos lá, contra o Sair Batalha de rosinhas Vamos lá Eu acho... Eu acho que o Kyogre ganha, velho Tá, deixa eu dar um Magical Leaf Nossa, nem tinha relado ele Outro Magical Leaf Beleza Aí Recover Beleza Recover Recover Ah, ele matou Ele matou Ele matou Tá Let's read Mentira Mentira que esse filho da mãe ganhou dos meus dois Pokémons Mentira Meu Deus Por que você é tão forte, cara? Por que você é tão forte? O que você comeu no almoço hoje? Caraca Vamos lá de novo, vai Vai Magical Leaf Boa Magical Leaf Beleza Magical Leaf Beleza Magical Leaf Beleza, ganhamos Beleza, beleza Então tá dois Tá um a um, na verdade Célebre contra Contra o Kyogre, né? Então vamos lá Vamos spawnar de novo aqui Vamos lá de novo, vai Magical Leaf Beleza Ui Ui, recover Recover, recover, recover Beleza Ele mandou o Scary Face Meu Deus Meu Deus Que ataque forte Share code, mano Meu Deus, cara Tá, beleza Outro Nossa Senhora Mano, eu não sabia que o Kyogre Ele matava Do Rayquaza Do Rayquaza Tão fácil Sério mesmo Então tá Então tá 2x1 pro Kyogre Contra o Célebre, né? Vamos lá Magical Leaf Ai Fiquei congelado Recover Ai, mano Ai, mano É, célebre Você Não foi de nada Vem pra cá, Kyogre Nossa Agora é Rayquaza Contra um Pokémon lendário Aqui Que vocês escolheram, galerinha Beleza O Kyogre Vou guardar ele aqui Depois a gente coisa Beleza Poké Spawn Mano Vocês me pediram muito Mas Muito Mas Muito Esse Pokémon, velho É o Groundon, mano O Groundon Não sei nem se eu sei escrever ele Será que tá certo? Não Eu não sei escrever Pera Deixa eu pôr no Google aqui Ground Vai Don Como que é? G-R-O-U-D-N É assim, ó Barra Poké Spawn Ground Grow Grow Mano Grow Don Grow Don Grow Don S LVL 100 Beleza Boa Vocês me pediram muito Groundon Shine Vamos ver Nossa, o Groundon É resistente, né, velho Caraca Aguento Dois Outrages, mano Caraca Dois Outrages Não é pra qualquer Pokémon, não, filho Beleza Beleza Um a zero contra o Groundon Beleza Outrage Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Dois a zero Dois a zero contra o Groundon Beleza Vamos spawnar aqui novamente o nosso Groundon Vamos lá Pra fazer o três a zero aqui Vamos lá Eta Esse daqui veio com o Recover É, ganhamos Ganhamos Infelizmente o Groundon não conseguiu ganhar do Raikwaza, né Então o nosso time Nossa, eu quero ver Alguém ganhar desse time, velho Olha isso, mano Kyogre E Raikwaza Shine Então, velho Deixem aí nos comentários Os próximos Pokémon Você quer que batalhe aqui, galera Beleza? Que olha isso daqui Olha esses dois, mano Olha esses dois, mano Olha isso, mano Olha isso Meu Deus Do céu Kyogre Shine E Raikwaza Shine Dois Pokémon Muito fortes Né, velho Mas, bom Então, deixa dois tipos de Pokémon Aí embaixo Que pra eles voltarem aqui Beleza, galerinha Então, eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Você já sabe Você deixa o like Por favor Tá aí embaixo Que é muito importante pro vídeo E para o canal Ou já tivemos alguns vídeos de canal Então, confiram aí Que os vídeos estavam muito legais Beleza? E é isso aí, galerinha Bom Se você não for inscrito no canal Por favor, se inscreve Clica no botão de inscrever-se aí embaixo E também me siga no Twitter No Instagram E no Snapchat Beleza? Então, é isso aí, galerinha Um beijo pra vocês Um abraço E tchau